Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah Vem que power move, saltos mortais, não é qualquer um que faz se você é capaz Tem que treinar pra prender os movimentos do dar, tem que focar Vem que power move, saltos mortais, não é qualquer um que faz se você é capaz Tem que treinar pra prender os movimentos do dar, tem que focar Vem que power move, saltos mortais, não é qualquer um que faz se você é capaz Tem que treinar, pra aprender os movimentos, trutar, tem que focar Seja nos footwork, nos dope ou nos flat, tem que ter dedicação, mano, assim que é B-Bank é B-Boy, deixa os seus rivais confusos, um top rock muito louco Destrói tudo, e os B-Boy conquista o mundo Mas muito ainda tem como vagabundo O que é profissão, é amor, levar da depressão e da dor Nas antigas nação vento, os B-Boy é um sentimento Respeite a história, o momento, o tempo, e suas memórias Os rachas, os tempos de glória Careca, darinho, dedé, penota, cocada, frigê Filhos da somente, o pó de paque é Esses tempos sérios, pra você ver e saber quem é Chambola, madrão, metroposição, entre outros irmãos SP Power Move, perfeição, reação De voz de brigando, se limite, se treinar não emite Na moral, seja original Power Move, Power Deep ou Style O que manda a humildade e a vontade de evoluir Energias boas transmitir Break Power Move, saltos mortais Não é qualquer um que faz, se você é capaz Tem que treinar, pra aprender os movimentos Tu tá, tem que focar Break Power Move, saltos mortais Não é qualquer um que faz, se você é capaz Tem que treinar, pra aprender os movimentos Tu tá, tem que focar E quem trabalha o dia todo e ainda vai pro treino No frio, no calor, na chuva, no sol ou no sereno E o break não tem preconceito Qual que a minha aceito Rico, pobre, branco ou preto Seja onde for, eles não são só por amor Brasília, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro O break está no mundo inteiro B-Boy, B-Girls, Guerreiros, Guerreiros Em ação, mudando a vida com uma arte e educação E o B-Boy que trabalha, não joga a toalha E prenda a batalha, com seus pop-hop e seus footwork Vivando os patrão Se livando do mundo da escravidão Break Power Move, saltos mortais Não é qualquer um que faz, se você é capaz